Música Olha, eu sou o Luiz Fernando Miranda Tenho 56 anos, sou professor E esse aqui é o grupo do Galo da Madrugada Que sai desde 84, mais de 30 anos Propinobrais Olha aí, olha aí galera Música Estamos, de uma forma irreverente Contestando, né Estamos aqui contra a corrupção Protestando contra a corrupção Mas a Petrobras, eu quero dizer o seguinte Continua sendo nosso orgulho, o orgulho está manchado Mas a Petrobras continua sendo nossa Música Música Música